Nunca é clássico de prova, integral de tangente de x, dx. A gente vai ter que manipular essa tangente de que maneira? A gente vai ter que falar que essa tangente de x, ela vai ser o seno de x sobre o cosseno de x, que é exatamente a definição que nós temos de integração. Daí, nós vamos escolher um deles para ser o u, vou escolher o cosseno. Então, u vai ser o cosseno de x. Vamos derivar esse cara, du, dx, derivada do cosseno, é menos seno de x. Olha só, aqui em cima nós temos seno de x, dx. Se eu passar esse cara para cá, eu vou ter lá menos seno de x, dx. Não tem problema. Quando a gente for fazer a transformação, vai entrar um seno negativo aqui. Por quê? Eu vou chamar esse cara de u, né? Então, vai ficar a integral, aqui embaixo é o u, e aqui em cima ele vai ficar o quê? Menos du. Menos du. Aí, lembrando, né? Que a integral de du sobre u é o ln dado módulo de u. Então, vou jogar esse sinal aqui fora da integral, menos a integral de du sobre u. Então, só lembrando, né? A integral de du sobre u é o ln do módulo de u. Então, daqui a gente pode escrever o seguinte, que essa integração, ela vai ser menos ln do módulo de u, mais constante. Vamos voltar a u na condição original, que é o cosseno de x. Então, a integral da tangente de x, dx, ela vai ser igual a menos ln, no lugar do u, volta o cosseno, módulo do cosseno de x, mais constante. Clássico! 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 Clássico!